Fala, galera! Fala esperta! E aí, Rogério? Muita informação, hein, Rogério? Informação demais, né? Informação interessante, né? Com certeza. Fazer com que o aluno entenda, goste de cartografia, é um bom passo. Inclusive, Rogério, só a nível de esclarecimento no mercado de trabalho, cartógrafos são poucos, né? Exatamente. É um amplo mundo tecnológico com muito emprego sobrando para a juventude. Não é isso? E essas profissões relacionadas à tecnologia são as profissões do momento. Exatamente. Lembrei agora que eu estava estudando para a nossa trilha do segundo ano e encontrei uma profissão que é operador de drone no campo. Operador de drone no campo ganha em média 12, 13 mil reais, galera. Olha só. Onde é que faz o curso? Pois é. Eu vi lá, tem uma... No sul do Brasil, deve ter outras online também, mas no sul é o CESI, é o SENAI. 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 SENAI que oferta esse curso de operador de drone. Então, com certeza, daqui a pouco está aqui também em Rondônia já. Com certeza. Que Rondônia aí é o celeiro do avanço aí do agronegócio. Perfeito. Certo? É isso aí. Vamos lá, galera, fazer a nossa revisão da nossa aula agora 3.2. De olho na tela. Aula sobre cartografia. E olha que só foi uma... Inicialmente, né? Falar uma introdução sobre cartografia. É. Mas ficou bem organizada a questão para o aluno compreender, professor Jorge, que a gente sai do lado dos primórdios. Isso. A história, né? A história. Falamos lá dos sumérios, dos gregos, dos egípcios lá, que faziam os mapas em argila. Não é isso, Rogério? Exatamente. Falamos também sobre os tipos de mapas. O topográfico, o básico, a anamorfose. A anamorfose faz uma distorção no mapa, não é isso? Exatamente. Em relação à proporção de alguma informação que se quer. Com certeza. Beleza. Falamos sobre o topográfico, a questão da altimetria do terreno, né? Isso. Para saber onde são os lugares mais altos, mais baixos, aqueles que estão ao nível do mar. Muito bem. E o básico, que é o mapa mais simples. Mais simples. Por exemplo, aquele que a gente mostrou no quadro, ele vai demonstrar o quê? As regiões do Brasil, né? Aí a gente só desenha o mapa do Brasil e pinta com cores diferentes as cinco regiões. Às vezes, até mesmo o político, que só vem a capital, o Estado, também tranquilo para ser desenvolvido. Aí a gente já não poderia fazer, por exemplo, para falar sobre população. Aí fica mais complicado, né? Com certeza. Um pouco mais complexo. Complicado não, complexo. Pois é, olha só. Lá na história, né? Fazia-se pinturas rupestres. Não é isso? Com a intenção de representar o caminho da caça. Os egípcios e os chineses dominavam essa técnica há milênios atrás. Exato. Ou seja, não é uma coisa nova e já era considerado importante. Exato. É há muito tempo mesmo, galera. Falamos sobre a questão da orientação pelos astros, que era algo espetacular para a história daquele momento, que era a orientação pelo Sol, pelo Cruzeiro do Sul, também pela questão da Lua, né? Então já era algo bem inovador para o período. Isso. Isso se dava pela observação. Exato. Uma observação empírica da natureza. Muito bem. Aí depois veio os instrumentos. Aí agora a gente já está melhorando essa tecnologia. Um avanço aí técnico, tecnológico, né? Isso. Saímos apenas da observação e agora estamos instrumentalizando essas observações. A Rosa dos Ventos vai nos mostrar as direções norte, sul, leste e oeste. Essas direções vão estar em vários mapas. todos os mapas a gente tem que saber qual é o norte. Posteriormente veio a bússola que vem com esse intuito. Agora já é um equipamento imantado que aponta para o norte magnético do planeta Terra. Rogério. Muito bem. Falamos sobre elementos dos mapas. Mostramos até o mapa durante a aula que é necessário esses elementos para poder interpretar, compreender um determinado mapa. E o conjunto deles vai fazer você ter a interpretação de alguma informação que está naquele mapa. Tem que ter título, legenda, escala e orientação. Cartografia e tecnologia. Falamos do GPS. GPS é algo altamente tecnológico, inovador, moderno e atual. falamos sobre a aerofotogrametria, que são as fotos de aeronaves, não é isso? As imagens de satélite, que são a, digamos assim, o topo, né? Em relação a... Com mais precisão, né? Com mais precisão, né? Em relação à questão tecnológica. E o radar, que também não fica atrás, ele vem como sendo uma espécie de instrumento que supera obstáculos para se saber alguma coisa que tem ali à frente, por exemplo, de nuvens ou uma floresta. Muito utilizado, por exemplo, pelas forças de segurança dos países. Forças que a gente fala da Marinha, Exército, Aeronáutica, por exemplo. É isso? Muito bem. Aí nós temos aí um exemplo, temos o exemplo prático de um mapa, né? Com as principais informações que ele tem que ter, que é a legenda, escala, orientação e título, Rogério. Ah, então agora fechou, né, professor Jorge? Revisão feita e você agora vai arrepiar aí na sua atividade, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a conferência. Tchau. Tchau. Pronto, foi rápido mesmo. voltamos agora só para fazer a correção. Então, professor Jorge, vamos para a tela? De olho na tela, galera. Atividade, sala, resolução, questão... Rapaz, tu me pergunta as coisas, nem ouviu minha resposta, mano. É porque eu já quero fazer a correção. Estou ansioso para corrigir porque esse aluno aí ficou ligado na aula e arrepiou mesmo. Questão... São mapas que representam a produção do espaço econômico. Isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo. A receita financeira dos estados brasileiros, o índice de população economicamente ativa de uma redução, etc. A que tipo de mapa refere-se o fragmento acima? E aí, Rogério? Uma mão com açúcar ou não? Demais. Tranquilo. Interessante, né? Interessante a questão porque ele está falando de um conceito ali bacana e dizendo a aplicabilidade dela, né? Muito bem. Então, estamos falando de quê? De um mapa histórico, político, demográfico, econômico ou físico? E a resposta já consta aí no próprio texto, né? De apoio. No próprio texto. Várias vezes ainda. Exatamente. Receita financeira. Atividades econômicas. Atividades econômicas. Espaço econômico. Pé, né? Pronto. Não poderia ser. O exemplo histórico, se fosse um mapa contando, por exemplo, as navegações, né? Rotas marítimas. Político, quando a gente tem a capital. Isso. Tem as divisões políticas. Exatamente. Físico. Apresentamos durante a aula para vocês o que poderia ser novo para ser aluno na questão demográfica. Isso. Mas a demografia, ela estuda a questão da população, né? Seria um mapa populacional. E aí? Estava arrumando o açúcar ou não? Tranquilo demais. Questão dois. Nas produções cartográficas, a função da rosa dos ventos e a função da escala gráfica são respectivamente. Olha aí, Rogério. Respectivamente. Isso mesmo. Você que é um menino letrado. Um menino que é fera em letras. Explica aí, Rogério. O que quer dizer respectivamente? Vamos lá. É que você tem que considerar primeiro a função das rosa do vento na sua resposta e em seguida a função da escala gráfica. Não pode ser escala gráfica primeiro. Tem que ser respectivamente. Não basta estar correto. Tem que estar na ordem que se pede. Muito bem. É isso? Exatamente. Então, o aluno já tem que ficar ligado. Porque esse termo, respectivamente, vai estar no Enem. Exato. Não é isso? No concurso. No concurso. Então, não esqueça desse conceito de respectivamente, tá? Muito bem. Ele está pedindo na ordem. Pode... A resposta pode até estar certa. Mas se não tiver respectivamente e ele inverteu, não vai estar certo. É. Resumidamente, na ordem correta que está pedindo lá no texto. Beleza? Vamos lá. Então, a alternativa A tem que expressa a proporção entre o desenho e o real indicar rumos. B. As duas servem para localizar um determinado ponto sobre a superfície. A C. Localizar um ponto no mapa e indicar a direção a ser seguida. D. Indicar a direção norte e localizar um ponto no mapa. E a E. Indicar a orientação e expressar a proporção entre o desenho e o real. E aí, Rogério? O que você acha? Está tranquilo. Por exemplo, lá... Rosa dos ventos. Rosa dos ventos. Primeiro é a rosa dos ventos. Aqui é a primeira, respectivamente. Eu sou o Jorge. Segundo, ele quer a escala. Muito bem. Dois. Então, se ele quer a primeira rosa dos ventos, a primeira já não pode ser correta. Porque está falando da proporção, né? Está falando de escala. Escala. Já cancela a A. A, B. As duas servem para localizar um determinado ponto. Aí não está sendo respectivamente. Está sendo simultaneamente. Exatamente. E não é. Não é. Localizar um ponto no mapa. E indicar a direção a ser seguida. A direção a ser seguida é a 1, a rosa dos ventos. Não é isso? Isso. Então, a 1 está aqui. Então, não é. A 1 tem que estar lá no começo, respectivamente. Então, não pode ser. Indicar a direção norte e localizar um ponto no mapa. E aí, Rogério? A 1 está aqui, né? Está certo, né? E localizar um ponto no mapa. É a escala gráfica? Localizar um ponto no mapa. Não, não pode ser a escala gráfica. A gente está falando de orientação, que é a rosa dos ventos. Exatamente. Então, não pode ser. Indicar a orientação. Opa. Rosa dos ventos. Indicar a orientação. Norte e sul, leste e oeste. E expressar a proporção entre o desenho e o real. Pronto. Fechou. Pronto. Só pode ser a alternativa? É. Exato. É de elefante. Muito bem. Vamos lá. É de Eva. Exato. Então, parabéns a todos os queridos alunos que acertaram. Vamos lá. Se você não acertou, tem problema, Rogério? Vai revisar o material. Vai revisar o material que ele vai ficar mais top ainda, porque ele vai aprofundar. Com certeza. Beleza? Vamos lá. Questão 3. GPS é a sigla para... Olha só. Vou falar inglês agora. Vou avaliar o teu inglês. Vai. Global Positioning System. Como é que é? Positioning System. Aí, três para a gente não soube, Rogério. E agora? Positioning System. Que, em português, significa Sistema de Posicionamento Global. Consiste numa tecnologia de localização por satélite. A compreensão e a utilização das informações fornecidas por um GPS pode ser vital numa atividade de campo. Ao registrar a posição de qualquer lugar da Terra com as coordenadas geográficas, é correto concluir que o GPS indica... Vamos lá. A, os dados referentes à distância, horas, minutos e segundos do ponto de referência mais próximo. B, a combinação entre os graus de latitude e de longitude do ponto indicado. C, a distância em graus entre o ponto escolhido e o meridiano mais próximo. A, D, uma linha imaginária qualquer do globo terrestre no sentido norte e sul. E, letra E, uma posição apenas sobre a região do Equador na Terra. E, aí, a gente tem no GPS, que vai ser até conteúdo das nossas próximas aulas. Dentro da tecnologia do GPS, nós temos informações, vamos falar com o aluno aqui, professor Jorge, embutidas para a gente poder localizar determinado ponto da superfície. Que eles já estudaram que são chamadas aí de coordenadas geográficas. Sem a coordenada geográfica, não teria razão de ter GPS, porque é a partir da combinação de latitude e longitude que são coordenadas geográficas que a gente consegue localizar esse determinado ponto a partir do sistema de posicionamento global. Beleza? Mas não se preocupe, se você não lembra das coordenadas geográficas, do que seja latitude e longitude, vai ser conteúdo aí das nossas próximas aulas. Vamos lá no quadro. Alternativa correta é a nossa alternativa B, a combinação. O que está pedindo a questão aqui? Então, ao registrar a posição de qualquer lugar, como que eu vou localizar qualquer lugar da Terra? Se eu falar para o professor Jorge, professor Jorge, eu estou no norte, a 90 graus. Só o norte basta para me localizar? Não. Eu tenho que saber se está a leste ou a oeste. O oeste. Então, coordenadas geográficas. É a combinação de latitude e longitude, que a gente vai ver depois. Latitude, norte e sul. Longitude, leste e oeste. Então, olha só. Só pode ser a alternativa B a correta. Agora é uma questão de Enem. Vamos lá na questão de Enem. Questão 4. A imagem apresenta um exemplo de Croquis, de síntese sobre o turismo na França. Aí você vai fazer, já fez toda essa análise, desta imagem. Vamos para o texto. Os Croquis são esquemas gráficos que... Ah, eu não sabia o que era um Croquis, mas tinha um mapa lá falando... Aquela representação de Croquis, né? Então, ele fez a leitura e ele vai agora analisar as alternativas. A, tem as medidas representadas em escala uniforme? B, ressaltam a distribuição espacial dos fenômenos e os fatores de localização? C, tem a representação gráfica de distâncias do terreno feita sobre uma linha reta graduada? D, indicam a relação entre a dimensão do espaço real e a do espaço representado, por meio de uma proporção numérica? Ou, letra E, a E proporciona a obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra, sem que haja contato físico? Não. Até o Croquis é uma representação também utilizada na cartografia. Só que é uma forma mais simples de representar uma área. A gente está observando aqui no mapa, onde a gente observa, por exemplo, os pontos turísticos, as ruas. De acordo aqui com a legenda, você consegue verificar as regiões turísticas desse turismo na França. Então, o Croquis são esquemas gráficos que ressaltam a distribuição espacial dos fenômenos e fatores de localização, pontos turísticos, como a gente estava falando lá no mapa. Beleza? Questão 5. O texto a seguir revela como a modernização dos agronegócios pede por novas tecnologias, tal como o monitoramento via satélite. Algumas técnicas de geografia, cartografia, vêm sendo empregadas na análise e gestão agrícola, uma vez que os novos satélites comerciais oferecem imagens cada vez mais precisas, detalhadas e atualizadas de qualquer localidade do território brasileiro. Vamos lá? Conhecido como censuramento remoto, esse conjunto de técnicas possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre. Esses alvos podem ser objetos, áreas ou fenômenos. Através do registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado por sensores distantes ou remotos. Geralmente, esses sensores estão presentes em plataformas orbitais ou satélites. O texto aponta para aspectos importantes que podem ser relacionados à evolução do agronegócio. Pode-se afirmar corretamente que, nos termos do texto, há as informações obtidas por imagens de satélites não influenciam outras áreas, como as de abastecimento e distribuição de alimentos. B. Além da agricultura extensiva, os segmentos de meio ambiente, recursos hídricos e segurança pública estão sendo beneficiados com a nova geração de satélites. C. O monitoramento de safras a partir de imagens de satélite é, atualmente, uma fonte importante de informação para melhor aproveitamento das áreas das lavouras modernas. D. Até marquei, né, Rogério? Marcou, já. O censureamento remoto favorece o manejo e o monitoramento das safras agrícolas, sem promover interferência na gestão logística da produção. Então, como já vimos aí, letra C é a questão correta. É isso aí. E aí, Rogério, estava tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo demais. Deu de matar aí a parada. Exatamente. Só com os textos que eles viram aí da gente. Comparado um pouquinho, os conceitos, né? Muito bem. Beleza, galera. Era o que tínhamos para o momento. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente.